E aí meus queridos, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo de... Agora mudou o nome? É verdade, agora lançou, não é mais Anime Run Beta Agora é Anime Run, porque lançou o jogo, o jogo acabou de sair E cara, eu hoje decidi chamar uma pessoa mestre no parkour, né amor? Uhum É, e a gente tá com a presença ilustre também do Pula Pula Pipoquinha Não, tem Pula Pula Pipoquinha não Pula Pula Pipoquinha, pula 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 Pipoquinha Pula Pula Pipoquinha, pula Pula Pipoquinha Ó que dança é essa Monteira? É o Pula Pula Pipoquinha, pô Não, tem uma música lá, aquela do japonês Do japonês lá Opa, canada, ma, ra É, é É, amor, não discuta Bom, eu queria deixar uma coisa bem clara Nossa, a Laura tá ali na mesma posição faz 30 anos Que isso, amor, virou Eu tô feia, né? É, é que a gente não tem olho, né? Meio, meio, meio estranho Bom, mas o que que acontece? No último episódio aí, mano Na verdade, no último e no primeiro, né? Porque é a mesma coisa É, basicamente Eu tinha colocado no título assim Sou o melhor nesse jogo E aí, todo mundo Nossa, se você é o melhor, eu sou o Deus Poderoso Se você é o melhor, eu sou o profissional Na onde que você é o melhor se achando por 4.300? Gente, vocês têm que entender uma coisa que se chama Criar conteúdo Porque é o seguinte Eu nunca tinha jogado o jogo Era a primeira vez que eu estava jogando Por isso que eu estava falando que eu era o melhor do jogo Eu não sou o melhor do game Infinites pode ter fulano, ciclano, bertano É, mano, qualquer um pode ser Gente, vocês entenderam Ele era o melhor do quarto dele Exatamente Eu só tinha que colocar É Mor O Monteiro virou o Zoro Eu vou rodar também Eu sou o melhor Onde que você girou? Aqui, ó Skins aqui, ó É 500 Ó, vou girar aqui Vou girar aqui Ai, não gira skin Ih, ganhei Shard Ó, vem cá pra girar skin Ai, aqui não tem o que Que agonia Ah, onde que gira? Aqui, ó, skin Ai, eu quero girar o negocinho que fica em volta, mano O rastro Ah, eu também quero Ih, eu ganhei o rastro negro E eu vou pegar o meu skin Você vai pegar o meu skin? Eu peguei Como que faz? Imagina isso Eu só vim aqui na frente Mas é que você precisa das moedas Como a Laurinha ainda não jogou, ela não tem, amor Olha o meu skin Ô, louco, olha que da hora Ó, minha skin Ó, louco Olha, que gracinha Fiquei gachones, né? Gachones Olha agora, olha agora, olha agora Olha como é que eu tô Ó, o rastro É, tô malado Não Peguei o melhor do jogo, Junzinho O quê? Peguei E se você falou que tá assistindo Eu quero saber que personagem que é esse Ah, esse daí é o Goku, né, mano? Tá ligado? Goku? É Não, não é Goku nem, mano É do Dragon Slayer Olha, amor Agora tem um peido atrás de mim, ó É o nosso rastro Não, gente, tô brincando Mano, é o Tanjiro do Demon Slayer Eu tô assistindo Demon Slayer porque, mano Ô, por que que eu nunca vi antes? E agora tem uns modos novo Modo Rage e modo Infinity Será que a gente vai a algum desses daqui? Nossa, mano Ô, as coisinhas desse jogo aqui é mó bonita Olha isso, que louco Amor, o que que a gente joga Infinity? Você viu o Sasuke pegando o fogo ali, amor? Eu vi Você quer ir aonde aqui? Ou a gente só clica em play ali e vai Play ali Eu que sabes Eu que sabes Clica em play ali e bora Guerra Olha lá Nossa, que rápido que eu tô É, agora tem que fazer o parkourzinho, amor Ih, vai recomeçar Vai recomeçar Vai Ih, tô na frente de novo Pai é brabo, ó Uhul Eu tô na sua frente, Monteirinho Não tô, não? Nossa, errei o pulo Nossa, amor Ah, eu também Você tá no mesmo? Tá Eu ganho alguma coisa com esse rastro aqui que eu tô? Não Só fica É só estético, eu acho Sai de trás de mim Mano A skin do Tanjiro aqui é muito braba, não é? Ah, é bonitona Eu nem vi a raridade, ela é muito rara? Cara, eu não sei Eu não vi Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, mas você vai sair do jogo pra olhar? Nããos Ué, não pode pular naquele negócio colorido? No brilhante? Não Oh my God, Vanessa Nossa, eu tô desaquecido, galera Tô desaquecido Isso porque ele falou que era o melhor, hein, galera Ai, é que eu tô nervoso Porque a Laurinha tá aqui Ó amor, o Riquinho O Riquinho, todos os mapas que ele jogou Ele não passou do primeiro Então eu tô bem? Tá Fui que eu moro no primeiro, amor. Nossa, e mano, mudou algumas coisinhas. Tipo assim, o jogo, amor, na vez que a gente jogou, ele tava em beta. Agora não tá mais em beta. Ahn. E lançou já algumas coisinhas, já mudou o layout. E o Monteiro pode ver que já mudou o layoutzinho. Agora tá em ômega. É. Agora o negócio tá brabo? Ai, amor, não. Ninguém vai entender, né. Foi ruim, foi ruim. Viu? Talvez o pessoal entenda, o Monteiro não entende, porque precisa de QI. Precisa de escola, isso sim. Ômega? Porra, é? Você não sabe o que é ômega? Aquele carro. Ah. Ah, não, eu me matei, velho. Ô, não tá salvando o checkpoint, mano? Onde salva o checkpoint? Não! Acho que esse não tem, João. Nossa, mas eu tô indo jogando mó mal, velho. Mano, ninguém conseguiu ganhar ainda. Então, agora o pessoal vai falar, nossa, olha que horror esse moleque. Ai, mano. Desculpa, que é a minha primeira vez. Não, também é a minha primeira vez. Que vai passar. De hoje? De hoje? É a minha primeira vez de hoje? Pula, pula, Pipoquinha. Ih, o menino lá vai terminar. Pula, pula. Não, moço. Quando um termina, amor, o tempo vai contando. Tipo assim, vai descendo o tempo, sabe? Eu não entendi. Sabe qual que eu não entendi? Eu não entendi esse negócio verde. Não, não tinha conseguido. Ah, aqui fica girando. Você não pode relar naquele que tá girando lá embaixo. Só o de baixo? Os outros eu posso? Não, os outros também não, né? Não pode... Não pode relar em nada. Não relar em nada. Notou, Timmy. Poxa, não tem spot point. Não. Ai, o menino vai terminar. Terminou. E daí eu fico infinito aqui? Ah, mentira. Bugou ali. Bugou nada. Tu que é ruim. Nossa. O quê? Tu que é ruim. Falta dois minutos pra acabar, hein, galera. Pesado. Ai, eu não vou conseguir. Eu não passei do negócio verde. Onde vocês estão? Eu... Eu acabei de voltar. Tava lá no final. Tô indo de novo. Eu não tô... Não, eu tô pulando. Eu tô... Pula pula pipoquinha aqui. Calma, 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 calma. Amor, se errar... Ele não dá tempo de eu parar pra pensar o que eu tenho que fazer. Tem um que se tu para, tu perde. Não vai dar tempo de terminar. Terminou o tempo? Falta cinquenta segundos. Nossa, errei. Onde tá passando tempo? Ali em cima na tela, ó. E no meio. Onde eu tô? Aqui era lá embaixo. Ih, amor. Então termina, termina. Pula. Pula, pula um pouquinho. Eita. Amor, falta dezesseis segundos, amor. Não queria te apressar não, mas falta dezesseis segundos. Nove... Oito... Seis... Quatro... Ai... Boa. É mesmo? Ah, vou tentar. Ai, minha testa tá coçando. Oi. O dedinho. Tá coçando o dedinho. Ai, você tá... Mãe, você tá... Mãe, você tá... Mãe, você tá... Tô coçando o dedinho. Mãe, você tá coçando o dedinho, então apareceu um monte. Não... Não... Nossa, a Lara tá junto comigo aqui, velho. É, eu sou boa nesse jogo. Eu sou a melhor desse jogo. Ai... Pô, tá todo mundo aqui comigo! Vou colocar... Eu vou colocar isso no título. Eu joguei com a profissional. Ai... No quarto da Laura, eu sou a profissional, porque eu sou a única. Mano, ela tá em primeiro, Monteiro! Eu sei! Tô não! Tem um menino de máscara na minha frente. Eu não tô vendo ninguém de máscara. Tem não, é você. Pô, caiu? Tô imunda. Tô concentrando na máscara. Eu também tô. Uhul! Uhul! Gente, uma coisa que o João Paulo odeia é perder pra mim. É verdade. Uhul! Sai daqui. Não! Eu caí junto! Não! Uhul! Uhul! Meu, que injusto, Monteiro! Tu caiu no mesmo lugar que eu? Eu esqueci de pular! Eu fui seguindo tudo! Vai, trouxa. O Monteiro, amor, ele é aquele tipo de pessoa que só sabe jogar parkour. Não, eu acho que não! Ah, errei. Não, toma! Ele só sabe jogar parkour seguindo os outros. Quando ele não tá seguindo ninguém, ele só erra. Aí quando tem alguém pra ele seguir, ele passa tudo. Ah, o cara terminou. Já? Uhul! Ele não errou, né? Não, eu caí. Ele não errou, ele foi direto. Ué, é viciante isso aqui, né? É, da hora, não é? É tipo assim, eu só acho que talvez não jogue tantas pessoas. Porque eu acho que ele é meio repetivo. É, pode ser. Mas agora, tipo assim, pra gente que começou a jogar agora, eu acho que é muito da hora. Sim. Eu curti tanto que de vez em quando... Tipo, de vez em quando não. Eu entrei uma vez depois que eu gravei o vídeo e fiquei jogando aqui uns 10 minutinhos. É, gostosinho. Parece que é meio desestressante, porque não é um parkour difícil, assim. Não é nada muito... Mirabolante, né? Mirabolante, é. Mirabolante. Mirabolante. E qual que eu caí? Tô em último, né? Não. Acho que não vai dar tempo pra gente terminar, não. É. A gente caiu no amarelo, Monteiro. Eu caí no cinza lá no final, mano. Será que o Monteirinho vai... Tô torcendo que não, Monteiro. Nossa! Ué, lógico que você é meu concorrente aqui. Caraca! Agora tem... Não, mentira. É que quanto mais pessoas vão passando, amor, mais rápido a gente tem que terminar. Entendeu? Entendi. Hum... Esses das argolas é difícil, hein? Laurinha tá na bota. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota! Sai da minha bota. Amor, para de pular atrás de mim que tu tá me atrapalhando. Não. Eu tô na sua frente aqui, na real. Sério? Pra mim, tu tá atrás de mim. Oxi! Não. Ó, aqui eu acabei de pegar o cristal azul. Eu tô na sua frente, porra. Um segundo que eu soltar uma... Eu caí, mano. Nossa! Uai! Bugou! O que que bugou, Monteiro? O negócio ali. Mas bugou mesmo? Bugou. Ó, Laurinha! Você sai daqui. Olha, foi aqui que bugou aí. Bugou, bugou. Bugou. Vocês usam a setinha solta ou ela paradinha? Eu travo. É, eu também. O shift tudo diz, né? É. Fica melhor? Fica bem melhor, na minha opinião. Ou eu fico segurando o botão direito do mouse. Botão direito? É, quando fica certinha. Eita! Oxi, deu um double jump ali. Ah, mano. Ô, esse aqui tem... Tem... Waypoint? Tem? Aham. Uai, tá tomando um couro ali. Ô, Géo! Eu caí num canhão, mano. Que eu fui aqui pra frente. Um canhãozinho? É um canhão que fica lá no início. Ele me jogou aqui na frente. Ele tá roubando. É cheat, é cheat. Nossa, velho. Isso aqui é tudo branco. Não dá pra enxergar, mano. Nossa, esse negócio que dá a volta aqui buga a minha cabeça. Vai ganhar só porque apareceu o canhão. Ganhei em primeiro? Ganhei em primeiro! Vou te lascar. Ah, a battle leave, a butterfly. Aqui na frente, salva! Vou ganhar boiadinha pra pegar skin. Nossa, olha, volta tudo. Nossa, aqui na frente bugou muito, velho. Que doideira. Errou, ganhei! Ganhei? Uai, não sei. Eu ganhei? Como você ganha aqui? Aparece o quê quando ganha? Cheguei! Não, mentira. Olha pra trás ali, ó, dançando ali, ó. No pódio. Ah, seu metido. Uai, e esse aqui é outro? É. Uhum. Aí a gente vai indo, só indo. É infinito? Ah, eu não sei se tem alguma hora que para. Virgem Santa. Aí tem os modos, né? Ô, Jonas, você tá com quanto de modos ali? 5.800. Eu fiquei olhando tu dançar, fiquei pra trás. Ah, tava dançandinho da hora, né? Ah, esse negócio... Ah, eu não sabia que não podia relar... Nossa, mas eu fui uma anta também, né? Foi. Se eu queria poder soltar um poder, vem na cabeça do Monteiro. Uai, por quê? Ah, porque pula-pula pipoquinha. Nossa, você queria soltar um poder. Esse daqui tá repetindo os mapas, não tá não? Tá, não tem muito tipo, mapa diferenciado. Mentira que eu errei. Nossa, amor. Agora eu ganhei hoje, ó. O look. Eu sou uma anta. Ah, isso daí nós sabemos. Uhum. Tô brincando. Tem checkpoint. Não, irmão. A Lara vai ser campeã. De novo? Tô torcendo. Eu não fui campeã nenhuma vez, sua taquara rachada. Não fui, não? Não. Ai, eu perdi no último mapa. Por que que eu não tô conseguindo subir nisso aqui? O quê? Putz, eu perdi por muita bobeira. Chegando. Eu ganhei, mas o cara chegou antes. Tô chegando. Vai sim. Uai, eu não consigo mais pegar o negócio ali. Tô bugado. Nossa, o cara caiu aqui. Ah, não. Uai, não pega mais. Oxe, o joguinho bugou comigo. Sabe aquele que você tem que pegar o negocinho e ir deslizando? O meu personagem não vai mais naquilo. Como é que passa, Jesus? Oh! Ganhei do Jão, filho. Toma, Jão. Mano, eu não consigo. Vai se tratar, garota. Caraca, eu tô voltando. Eu tô passando pelo negócio aqui em cima. É, eu também. Eu tô deslizando no mapa todo, filho. Mano, o que que tá acontecendo? Que isso, Monteiro? Que louco. Ah, Lara, eu fiquei em segundo. É, eu fiquei em segundo. Oh, eu nem fiquei no pódio. Oh, eu fui ver o pódio. Todo mundo saiu na frente, mano. É, eu também. Queria ver se eu tinha aparecido ali. Ui-há! Ui-há! Nossa, é que é louco, hein. Olha lá, meu personagem... Acho que ele tá chorando. O que aconteceu? Meu personagem não escorrega. Acho que escorrega. E esse tem um monte de escorrega. Meu personagem, ele vai e corre igual bosta. Ah, não. O preto não pode. Não. Ela pula no preto. Eu pulei no preto. Mano... Eu queria ganhar pelo menos uma. Ficou em segundo. Olha aqui, amor. Eu na beirinha do negócio não vou. Ele paradinho ali, mano. Uai! Ai, gente. Que dó. O que eu faço? Não. Agora você senta e chora. Pô, Tangiro. Ele caiu? Tangiro caiu. Ele decepcionou. Nossa, eu tô tristão, mano. Não, eu caí também. Ai, voltou aqui. Vai, cita. Nossa, garota. Aham. Nossa, eu não sei onde eu vou nesse rosa. Ah, beleza. Eu... O quê? Não vai! Amor, você bugou o joguinho? Amor, o Monteiro vai terminar. Segundo, hein? Que eu vou terminar na sua frente, hein? Oh! E terceiro! Uhul! Ó, eu tô correndo por cima. Só não posso cair. Você tá correndo por onde, mano? Eu tô correndo por cima do fiozinho. Só não posso errar. Se eu der um passe falso, já era. Como vocês estão correndo por cima do fiozinho? Uai, eu não tô deslizando. Eu tô correndo. Eu tô correndo. Eu tô não, mano. Ah, não! Tem como correr em cima do fio? Eu não sabia. Tem, eu tô correndo. Eu queria ver, mano. A velocidade que ele tá vindo. Eu não via, quase. Quase passei. O Monteiro nem ficou no pódio, seu ator. Eu acho que fiquei. Ó, se não tiver fiozinho, o pai ganha. Eu fiquei não. Ah, não. Fiquei sim. Fiquei em terceiro. Ficou não? Olha ali atrás. Não vi. Você viu, amor? Eu não. Eu não vou morrer. Vai sim. Amor, tem fiozinho. Eu vou correndo no fiozinho. Ele vai correndo. Mano... Ah, não dá pra correr nesse fiozinho. Ah, mano... O fiozinho é mó doido, mano. Ele quer correr. Ah, não. E eu pulei no canhão, mano. Tinha um canhão aí, pulei no canhão. É esse canhão que eu falei. Ele vai jogar você longe. Já jogou. Ah, passei. Quem disse que eu não passava? É isso aí, família. Trata, garoto. Eu tô aqui na fuga com a Laurina. Manda o jogo e se tratar. Mano, a Laurinha vai me empolgar. Eu vou esquecer de pular aqui. Pelo menos você consegue deslizar na cordinha. Não! Yahoo! Que louco! Virei o Goku? Ah, você... Você tomou uma porrada dele! É um engraçado. Você tá vinendo o canhão. Ô... O Monteiro me distraiu, amor. Ele me boicotou. Ah, aí de novo. Esse cara eu não conheço nenhum. Vamos d'á-lhe, vamos d'á-lhe, Brasil. Ó lá, ganhei em segundo. Ganhei em segundo mesmo, sem cordinha. Toma! Ué, fiquei em terceiro, tipo assim, na sua frente! Não passou não, seu trouxa. Não passou. Olha lá, eu não consigo subir na... Mano, na moral, meu Deus, esse jogo acabou de me boicotar. Só porque a Laura é profissional agora de anime run. Como se juega? Pegando la cordita, vou falar pra ele. Como o quê que ele perguntou? Como se juega? Como se joga? Pegando la cordita. O João Paulo nem sabe o que tá falando. Não, e deu tags ali. Deve ter falado. Olha aqui, olha. Algum palavrão. Ai, ai, mas rapaziada, mano, só o fracasso. Nossa Senhora, fiquei triste. Eu não pego cordinha, velho. Que que adianta? Bom, gente, vou ficar me olhando aqui no pódio, ó. Vou ficar aqui comigo no pódio, aproveitando meu pódio ali. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, like pra fortalecer. Se inscreve no canal, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.